E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje vocês vão conhecer a nossa nova placa-mãe aqui, a B660M-DX Com suporte ao socket LGA1700, uma placa-mãe aqui micro ATX, tá bom? Se você ainda não é inscrito ainda, já vem aqui embaixo e se inscreva no canal Garantindo que receba todos os vídeos novos e fique por dentro de todos os lançamentos E deixa aquele like pra dar aquela fortalecida, tá bom? Então agora sim, bora começar aqui conhecendo a B660M-DX Bom galera, aqui a gente vai ter a caixa, já na frente vai ter o modelo B660M-DX Informaçõezinhas aqui na parte de baixo também E atrás, outras informações mais técnicas, mas que eu já vou passar pra vocês durante o unboxing Enquanto eu vou mostrando ela, beleza? Bora abrir aqui a caixa, abrindo aqui a gente já vai ter alguns itens Vai ter o cabo SATA pra fazer a transferência de dados entre o SSD, né? A comunicação entre o SSD e a placa-mãe O espelho da sua placa-mãe aqui Manual, também aqui com as informações da placa E também aqui um CD, se você utiliza ainda aqueles drivers de CD Vai ter também um CDzinho acompanhado E aqui a placa, já propriamente dito Dentro de um plástico anti-estática pra proteger E além desse plástico anti-estática Vamos ter também essa espuminha aqui pra um transporte mais seguro, ok? Bom, então vamos começar com o que a gente consegue já observar olhando pra ela Totalmente na cor preta, né? A gente consegue ver, tem alguns detalhes na parte de trás Na verdade é um preto fosco com alguns detalhes aqui na parte de trás E também alguns detalhezinhos aqui na cor vermelha diretamente nesses conectores aqui E aqui na parte de baixo vai ter também a logo da Mancer, o nome e o modelo B660M-DX No dissipadorzinho aqui na cor roxa, ok? Continuando, o que a gente consegue observar aqui? A gente vai ter três conectores SATA, ok? Na parte lateral aqui Um conector M.2 NVMe Três conectores aqui PCI Express Sendo um X16 e os outros dois X1, né? E no caso aqui, esse X16 é 4.0 E os dois X1 é 3.0 Dois slots pra memória RAM Os conectores normais aqui na parte de baixo Do painel frontal aí do seu gabinete Conexão de energia aqui da placa-mãe na lateral Conexão de energia para o seu processador na parte superior aqui de oito pinos E o restante, no geral aí, padrão de placa-mãe, tá bom? E na parte de trás aqui, toda na cor preta, certo? Lateralmente aqui vai ter as conexões A gente vai ter seis conexões USB Sendo quatro 2.0 e dois 3.0 Conexão de vídeo, uma HDMI e outra VGA Conexão aqui RJ45, aqui pra rede, né? E aqui, três conexões 3,5mm Que são aqueles P2, P3 pra áudio, microfone e tudo mais, ok? Aqui também, obviamente, o slot do processador, né? LGA1700 Com uma proteçãozinha pra tirar essa proteção Você vai vir aqui Ó, colocou Levantou Aqui, ó Levantou Vai botar o processador Na hora que tu abaixar aqui e travar Ele já vai diretamente tirar, ok? Dito isso, então vamos começar pra parte das especificações mais técnicas pra vocês Placa-mãe Manser B660AMDX Uma placa micro ATX, galera CPU com suporte ao socket LGA1700 Para a 12ª e 13ª geração aí da Intel Chipset, obviamente, a B660, né? Tendo aqueles dois slots de memória RAM que eu mostrei pra vocês DDR4 Com suporte às frequências 233, 2400, 2666, 2933 e 3200 MHz Todas elas aí você consegue fazer a configuração diretamente na BIOS E vai ter suporte para até 64 GB Ou seja, até 32 por slot A conexão diretamente aqui da placa-mãe pelo HDMI Vai suportar até 4K 60 Hz Mas, obviamente, aí depende do processador que você vai colocar, né? Conseguir entregar essa resolução Os três slots de expansão PCI Express No caso, sendo aquele 1 4.0 X16 E os dois X1 3.0 A gente vai possuir ali as três conexões SATA, pessoal 6 GB por segundo E o slot M.2 NVMe também ali na parte central da placa E, bom, galera, essa aqui foi a B660M DX Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa placa-mãe E vou deixar o link dela aqui na descrição Caso você já queira correr e adquirir a sua É isso aí, muito obrigado E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho